A questão do aumento de preço, eu penso que será inevitável. Não somente com a Roy, mas com os Zontz, com Honda, Yamaha. Todas as montadoras terão reajuste nos próximos meses. As que não reajustarem suas motos, elas estão bancando. E eu vou louvá-las. Vou parabenizá-las. Não duvide. Ah, tio Chico, você está defendendo os malvadões da indústria, as montadoras. Você está vendido. Não, não estou vendido, não. Eu estou simplesmente fazendo o que é certo. Porque na hora de descer o cacete, descer o sarrafo e brigar e me prejudicar com algumas montadoras, com algumas relações, eu faço. Quer dizer que o inverso eu não posso fazer? Eu tenho que só descer o sarrafo e ficar reclamando? Porque está errado. O que está errado, está errado. Mas quando está certo e eu vejo que a situação está sendo bancada e sustentada, eu tenho que bater palma. Então, eu sei exatamente o que está acontecendo nos bastidores de cada montadora. Não exatamente o custo operacional. Porque alguém pode dizer, então me diga o custo operacional das Zontz. Não é isso. Mas eu sei que em dólar, eu sei que o custo do container agora estourou para 9 a 9.500 dólares, talvez até mais em algumas situações. Mais os custos alfandegários e outros custos envolvidos de impostos. Ah, mas isso já consta. Não, gente. Eles não estavam prevendo um estouro do dólar três meses atrás. Não havia essa previsão. Foi uma coisa realmente muito imediata. Está muito louco isso. Havia uma expectativa negativa por causa das eleições norte-americanas. E tudo isso está gerando muito estresse por causa das eleições norte-americanas. Não duvidem. Inclusive, o Bitcoin caiu. O Bitcoin caiu. Bateu 67 mil dólares. 67 mil dólares. Até uns 15 dias atrás, ele tinha batido. Eu não estou olhando nem gráfico aqui, mas é o que eu me lembro. Eu olho a cotação do Bitcoin todo dia. E o Bitcoin estava a 67 mil dólares há uns 15 dias. Hoje, neste momento, ele está a 60 mil dólares. E caindo. 60 mil dólares. Ou seja, 65 já era uma queda alta. Ou seja, de 67 caiu para 65. Agora caiu mais ainda. Ou seja, caiu 7 mil dólares o Bitcoin. O que isso quer dizer? Quando o dólar está muito valorizado, o Bitcoin cai. Enfim, tem outras questões correlacionadas ao Bitcoin. Eu estou falando como leigo. Eu quero pedir até licença a todos os especialistas em Bitcoin, a galera. Tem meu querido Felipe Cruzatti. Acompanhe o Cruzatinho do CryptoRider. Canal CryptoRider. CryptoRider. E ele é o especialista, mas impacta também. Então, essas tensões nas eleições norte-americanas geram muito impacto em economias fracas como a nossa e moedas super desvalorizadas no momento que a nossa é uma das mais desvalorizadas do mundo. Isso gera impacto nas nossas motocicletas. Então, eu sei que eu fui muito longe, voltei e agora eu fecho o meu raciocínio. Eu sei que foi uma pergunta simples. Mas eu gosto de contextualizar, gosto de puxar até lá embaixo e voltar. Mas sempre eu fecho voltando para o ponto central e a pergunta. Vai aumentar o preço? Vai, provavelmente é uma dedução. As empresas que não aumentarem o preço vão assumir os custos, os prejuízos. E elas vão bancar. E essas empresas que eu observar que estão bancando os custos e mantendo seus preços, eu vou bater palma. Eu vou bater palma. Uma delas, que eu já tenho, eu estou batendo palma há um ano, é a Suzuki. Suzuki. Badiade. Badiade do Brasil, Suzuki, J Toledo. São duas empresas que eu tenho batido palma em relação a preço. Olha, a Badiade segurou o preço das Dominar tem um ano. Um ano. Praticamente um ano que eles estão segurando o preço. Vão reajustar. Não tem como. Vão reajustar. Ah, isso é ruim? A empresa não presta? Gente, não. Eles precisam reajustar para poder se manter. Suzuki. Os caras estão... Gente, tem moto que está caindo o preço. Tem moto 2024. Por exemplo, eu fui lá na Lider Motos. Tinha a Mil. Tudo bem que são motos caríssimas. Não é moto para todo brasileiro. O brasileiro acessa fácil. Mas são motos que... 2024, que eu estou falando. Modelo 2024. Que era 84, caiu o preço. Então, essas empresas... Tudo bem, tem gordura, tá gente? Tem gordura, tem tudo isso. Mas são empresas que estão mantendo seus preços. A Badiade, a Suzuki, com toda a linha Suzuki, está mantendo muito preço. Eu não vi reajuste nenhum das motos da Suzuki. Ou seja, quem quer comprar uma V-Strom, a linha de maior cilindro... Porque hoje a Suzuki só vende motos de média e alta cilindrada. Quem quer comprar uma Suzuki, o preço está bom. Quem quer comprar uma Badiade, o preço está bom. Está segurado o preço. Uma Royal, também os caras estão segurando o preço. Mas zontes, aí vamos ver. Mas se eles conseguirem manter o preço até o final do ano, eu vou fazer um vídeo aqui elogiando cada montadora. E é essa a consciência que eu quero que vocês tenham. Porque aqui na hora da gente brigar, questionar, fazer a crítica, a gente tem que fazer. Mas na hora de elogiar, a gente tem que fazer o mesmo. Tá? Elogiar. Tá bom? Mas a perspectiva não é boa. Não é boa. O Marcelo Dani está dizendo aqui. Mesmo as montadoras segurando o preço, peças e serviços devem subir, pois não estão na vitrine. Bem ou mal, elas aliviam as perdas com vendas de preços congelados. Concorda, Chico? Concordo, Marcelo. Excelente colocação a sua. Bem observado, tá, Dani? Muito bem observado. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Mas faz todo sentido. Eu vou depurar um pouco do que o Dani está falando. É o seguinte, galera. Se algumas montadoras não aumentarem o preço das motos, se não houver reajuste, elas vão reajustar nas peças. E nos serviços. Esse é o ponto. Eu acho interessante. Eu gostaria de... Eu prefiro isso. Sabe? Porque acaba você tendo a opção de fazer a revisão em outro lugar, saindo da garantia. Fica a critério de cada um. Você não é obrigado a ficar na concessionária. Você fica para manter a sua garantia. Mas você pode sair para um mecânico da sua confiança. Então, acaba ficando um... Você tem um preço de aquisição mantido. Não vou dizer que o preço é justo, mas o preço mantido. E o preço das peças acaba subindo. Mas, de qualquer forma, quando você for fazer a revisão, mesmo no mecânico de confiança, você vai pagar uma peça mais cara. Mas, acaba sendo aí... Diminuindo um pouco a questão da mão de obra. E aí fica também a questão opcional. Você não é obrigado a fazer só na concessionária. Então, eu acho que é um bom contrapeso. Se algumas montadoras seguirem nessa linha, seria menos pior. Mas, faz todo o sentido que o Marcelo Duny está falando aqui. Se os concessionários mantiverem o preço sem reajuste das motos, eles podem compensar isso aumentando o preço das peças. Vai ter reajuste. Não se iluda. Porque eu peço para as pessoas aguardarem. Aí, algumas pessoas falam. Aí, aguardei. Fiz o que você disse. Agora, aumentou o preço. Então, agora, como eu sei que tem gente maldosa que distorce o que eu falo. Não é o seu caso, tá, Cris? Mas, tem gente que assiste que distorce o que eu falo. Eu sempre deixo claro. Vai ter reajuste. Mas, é melhor esperar do que sofrer abuso de ágio, de concessionário enchendo o seu saco, concessionário pedindo dinheiro antecipado, sem você saber quanto vai pagar e vai receber. Então, eu prefiro muito mais que vocês esperem. Muito mais. Aguardem. Não tenham pressa. Tenham paciência. A Himalaya também vai chegar somente no ano que vem. Mesmo que ela seja anunciada pela Royal no final desse ano. Só você que quer comprar a Himalaya. Sabe quando é que você vai comprar de boas? No segundo semestre de 2025. Eu tô garantindo. Eu cravo aqui pra você. Se quiser que eu assine o documento, eu assino. De boas mesmo. Tipo, na concessionária. Segundo semestre de 2025. Segundo semestre de 2025. Por quê? Porque vai ter atraso. As motos vão chegar com baixa quantidade. Poucos concessionários. Os concessionários vão receber pinga-pinga, gotejado, a conta-gotas. Vocês vão sofrer ágio. Vão sofrer um monte de coisa. Vai ter atraso. Então, quando é que vai ficar estável? E vão ter os emocionados que vão comprar, vão ficar na fila. Então, qual é o momento que vocês vão comprar em Himalaya 450 de boas? Segundo semestre de 2025. Mas por que isso, tio Chico? Por causa do problema logístico. Tá tudo caro. O frete tá caro. Não tem espaço nos navios. É sério, galera. Tá tudo caro. Não tem espaço. E o Brasil tá sem infraestrutura portuária. Esse é o fato. Eu já trouxe aqui um vídeo falando disso. Então, pra você que quer comprar essas motos. Eu não falo nem Zontes. Zontes tá caminhando. A linha 350E, a Zontes Brasil tá distribuindo. Mas pouca quantidade. Eles não mandam 10, 20 pra cada concessionário. Não estão fazendo isso. Porque provavelmente eles têm um estoque muito limitado. Até pedir o próximo lote. Mas até pedir o próximo lote, será que eles... Se é que eles já não pediram. Tem um tempo pra chegar. Demora. Demora muito tempo pra esse lote chegar. Então eles estão fazendo o que? Administrando esse lote. Essas motos que eles já compraram. E tá aqui. Já no Brasil. Então todas as montadoras estão administrando o seu estoque de motos. Exatamente pela dificuldade logística e a falta de espaço nos navios. E a dificuldade de infraestrutura portuária. Eu não tô passando pano pra montadora não. Eu acho isso péssimo. Inclusive. E eles deveriam ter planejado comprar mais moto. Porque se eles sabiam que ia vender bem. Claro que vai vender bem. Mas também tem a questão produtiva lá. Nas fábricas. Tanto na China. Quanto na Índia. China quando eu falo Zontes. Índia quando eu falo Royal. Então qual é o nosso papel? Até pra poder regular o mercado. Pensem nisso. Regular o mercado. Mantendo os preços. É não ser emocionado. É não sair correndo pra comprar. É não fazer isso. Matiu Chico. Se você aparecer com uma moto dessas. Você tá sendo emocionado. Eu trabalho com isso. É diferente gente. Eu não tô passando pano pra mim mesmo não. Mas o meu. Quando vocês me virem com uma moto aqui. É diferente. Eu trabalho com isso. Isso é meu ganha-pão. Se eu aparecer com uma moto aqui. Lançamento. É porque eu trabalho com isso. É o meu trabalho. Mostrar a moto. Fazer o conteúdo. Mas você que tá na ponta. Você não ganha dinheiro fazendo conteúdo. É diferente. Você vai gastar dinheiro pra fazer. Pra comprar essa moto. E vai gastar muito mais do que eu gasto. Porque quando eu compro uma moto dessa. Eu vou ter algum tipo de benefício. Ou eu vou pagar mais barato. Ou eu vou ter algum tipo de facilitação. Porque é um patrocinador meu. Entendeu? Quando eu disser. Olha eu comprei essa moto. Comprei. Beleza. Mas eu vou ter tipo algum benefício. Ou de desconto. Ou de facilitação do pagamento. Você talvez não tenha. Então essa é a diferença. Eu gosto de deixar muito claro pra vocês. Pra não parecer hipocrisia da minha parte. Que eu tô aqui. Falando. Não compre agora. Mas pô. O cara acabou de comprar uma moto. O cara tá rodando com uma moto que é lançamento. Mas é diferente galera. Eu tenho vantagens. Porque eu posso chegar pra um patrocinador meu. E falar. Pô. Consegue essa moto aqui pra mim que eu vou comprar. Aí ele. Beleza. Ele vai na fábrica. E fala. Consegue essa moto aqui. Eu vou comprar a moto. Mas eu consigo a moto. Meio tendo que esperar. Ou. Eu vou ter algum tipo de desconto. Vocês não vão ter. Vocês vão entrar na fila. Vocês vão esperar. Vocês vão se desgastar. Vocês vão pagar ágil. Vocês vão pagar até. Esperar até um tempo maior. E talvez. Botar um dinheiro lá na fila. E não saber quando é que vocês vão receber. Então eu prefiro ser muito mais honesto. E não hipócrita. E falar a verdade pra vocês. O que o criador de conteúdo ele mostra pra vocês. Quando ele compra uma moto. É diferente. Porque ele tá fazendo dinheiro. Essa moto ela se paga. Em alguns momentos. Às vezes não se paga não. Mas. Ele faz isso pra fazer dinheiro. Pra rodar. E é isso que vai acontecer aqui nesse canal em breve. Eu vou trazer algumas motos. Uma coisa que eu quero fazer esse ano. É trazer motos. As que eu puder. Trazer motos pra testar aqui. E ir girando. Girando essas motos. Pra poder. Eu pego. Compro e vendo. E vou girando aqui. Pra mostrar as motos. Passar um tempo. Com essas motos. E depois vender. E ir comprando. Girando. Não ficar. Eu tenho dificuldade. De me libertar das motos. Que eu gosto. Por isso que eu tenho. Eu acabei acumulando muita moto na minha vida. Porque eu tenho dificuldade de me desapegar. Que eu gosto. Eu fico com a moto. Acabo gostando da moto. Bora ver se eu consigo. Mas eu tenho que me. Eu tenho que trabalhar isso. Mas por favor gente. Quando eu falo. Pra vocês terem paciência. E regular o mercado. É exatamente nessa questão. Vejam. Se você não consegue. A moto é pronta entrega. E muita dificuldade. Fila. E botar dinheiro. Sem saber. Quando vai pagar. E quanto. Quanto vai pagar. E quando vai receber. Deixa lá. Deixa lá. Espera. Espera o hype passar. Claro que eu vou mostrar o conteúdo pra vocês. Claro que eu vou deixar vocês com água na boca. É óbvio. Que eu vou mostrar a moto. Eu vou rodar com a moto. Eu vou deixar vocês assim. Putz. Essa moto é massa. Eu vou comprar. Mas planeje. 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 E já sou sepulverá. Fufu mentor. Fufu mentor. É que é Fufu mentor. 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 Toal!